Eu não sei Olha aqui, a Oncinha Pantera Olha aí, ficou linda A casa da minha amiga Olha a nossa Pantera Olha a beirada da piscina Show de bola Ficou bacana, viu Olha a nossa empresária A dona aí Ficou bacaninha Eu pensei que não ia ficar legal assim tanto não Eu espero que eu estou de coinvinha aqui Mais só Ficou bacana Ficou bacana Olha o toloito aí Deve ter que usar a casa a redor O dia Mas tem um pouquinho de lá Deixa eu tirar a roupa da piscina aqui Aqui Mas não tem Olha, 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 vai ter, não é a, cadê a primeira? A primeira ela deu, tá, olha, aqui é a primeira.